Olá, hoje o assunto é milho, produtividade do milho, ecofisiologia e produtividade. Já convido você logo de cara, se você não está inscrito, a se inscrever em nosso canal, professores Alfredo e Leandro Albrecht, ok? Acompanhar esse trabalho que nós fazemos com muito carinho para você. Meu nome é Leandro e nós temos que hoje continuar a nossa série você que acompanhou o primeiro vídeo, parece que faltou alguma coisa e faltou muita coisa mesmo, a gente tem que continuar a partir do que nós trabalhamos, nós começamos dando uma ideia de que o milho não é um ente isolado no sistema produtivo, dentro do agro-sistema, inclusive ele pode ser até o personagem principal, mas nós o criamos, nós o colocamos ali, nós o criamos, desculpa, Deus é criador, mas nós o colocamos dentro de um contexto, dentro de um contexto de melhoramento genético, vem desde os ameríndios e colocamos dentro das nossas lavouras e nós temos como objetivo hoje uma forma sustentável, atingir a máxima produtividade. E nesse sentido eu quero com vocês mais uma vez compartilhar uma tela aqui que vai nos auxiliar a entender de uma forma, espero, didática para você pontos que são importantes. lembra que na nossa conversa anterior, numa forma básica, tratamos o agro-sistema e todos os fatores bióticos e abióticos influentes, você que teve na nossa conversa anterior, deve se lembrar da Semare, esse desenho engraçado até para alguns, para outro, nossa, muito simplório e é sim, a ideia é tornar, não simplório, mas o mais simplificado possível essas ideias que de fundo são muito complexas e que exigem cursos aprofundados e que muitas vezes nós, quando estamos estudando agronomia, como eu fiz agronomia, depois vai mestrado, doutorado e pós-doutorado, nós estudamos detalhes do detalhes, mas a ideia aqui é tornar a informação mais acessível para vocês. A ideia é entender essa visão do todo, essa visão do agro-sistema, essa visão holística. E aí o que temos a ver? Eu tenho que entender, mas tá, por que entender? O que eu tenho a ver com isso? Nosso papo hoje é sobre exigências ambientais, certo? Porque o milho, como qualquer outro ser vivo, como eu e como você, tem exigências ambientais e não são poucas. Nós, para fazermos esse milho produzir, produzir de verdade, de forma sustentável, temos que fazer o máximo possível para atender essas exigências. quando nós conseguimos, conseguimos, quem sabe, produzir igual os americanos lá, quase 40 toneladas por hectare. É muito milho, né? Mas o potencial produtivo do milho, sim, proporciona mais que isso até hoje, se prevê. Isso, 35 a 38 era o que se falava no começo dos anos 2000 e tá se atingindo isso hoje. Mas quando nós não atendemos as exigências para que essa máxima produtividade seja alcançada, há o estresse. E aí esse estresse, que são, não é pouco, são muitos nas nossas condições ambientais, especialmente tropicais, Brasil. E vocês vão entender melhor até por que os americanos produzem tudo isso. Não é só porque eles têm tecnologias muito avançadas, mas tem outros elementos ambientais que lhes favorecem, ok? Mas fiquem comigo até o final dessa série. nós temos mais ainda três temas além desse tema de hoje. Alguns podem, inclusive, ao ser visto sendo tratado esse tema, mas peraí, foi muito rápido, podia ter falado mais. Sim, cada ponto abordado aqui exige muito, muito mais tempo para a gente abordar, para a gente explanar, para a gente aprofundar, tá? Mas isso a gente só consegue muitas vezes, às vezes, na profundidade de matemática, de formação, de graduação e mesmo na pós-graduação, nível de mestrado, doutorado. A ideia é que vocês tenham a informação mais didática, acessível, possível para que seja colocado na prática. Mas sempre consultem o engenheiro agrônomo, não esqueçam disso. As ideias aqui é colocar bases, princípios e aquilo que seja essencial para a gente começar a tatear e aprofundar cada vez mais. Mas vamos lá. Eu gosto dessas imagens e eu vou trazer alguns slides que têm imagens do grande professor Fancelli, entendeu? Da Exalc USP. E esses dados aqui mostram para nós a importância de fatores, especialmente fatores abióticos. Abióticos. Poderia falar também dos bióticos, né? Aqueles que interferem positivamente, que são muitos, né? Seja aqueles tecnologicamente ou biotecnologicamente preparados para nós, que vai desde o melhoramento genético, que inclui transgenia mais recente, mas vai dos inoculantes, que são inoculantes a base de aspiril, e outros inoculantes, que nós temos vários, seja da FBN, seja no sentido de controle biológico. Então, tem várias coisas que a gente poderia dizer bióticas que são positivas, mas tem os negativos. Tem aqueles bióticos do mal, entre aspas, vamos dizer assim, né? Compradas, plantas daninhas e doenças. Muitas vezes uma doença vai tomar área folhária, vai diminuir fotossíntese, uma doença vai enfraquecer o como, vai derrubar planta, planta tombamento, a doença vai pegar raiz, nematóide, raiz, pratilencos, bem comum em algumas regiões do país, especialmente para aqueles vírus que são mais suscetíveis a eles, que tem um fator de reprodução mais alto. Então, há um contexto maior que a gente poderia trabalhar de uniformas, como é o caso das plantas daninhas também, certo? Mas vamos nos concentrar em alguns exemplos, exemplos de fatores abióticos, como esses que estão na tela, as vários dados, inclusive eu fiz proposital deixando aqui essa informação para vocês, para vocês terem elas como exemplo do quanto água, luz e temperatura. E aqui destacado, vou mostrar inclusive no cursor, as temperaturas, mostrando as consequências potencialmente negativas que nós podemos ter em extremos de temperatura. E aqui não está a temperatura amena, aquelas temperaturas baixíssimas, desculpa se eu falei ameno, mas temperaturas baixíssimas de resfriamento ou geada até, que são muito problemáticas, especialmente para os bilhos de segunda safra na região sul e centro-sul do país, tá? Temperatura nós vamos chegar mais um pouquinho, fica comigo, tá? Aqui a água, eu quero destacar uma informação, olha que slide fantástico esse, né? Destacar qual informação? Essa aqui, 5 a 7 milímetros dia, olha a exigência que pode chegar, 7 milímetros dia, 7 litros de água por metro quadrado, um dia de exigência hídrica no penduamento e florescimento, né? O produtor, você que é produtor que me acompanha, assim como meu velho pai fala, meu abençoado pai, sempre nos falou que o momento mais crítico do milho era o penduamento. E ele tá certo, sim, o penduamento é um marco. VTRU é um marco, falando de fenologia, mas há uma faixa de 15 dias aproximadamente, 15 dias antes, 15 dias depois aproximadamente, que é uma fase extensa e muito crítica de alta exigência hídrica, onde o milho é suscetível a fatores abióticos adversos de forma muito grande. Tá aí o exemplo da água, poderíamos falar de luz e etc também. Aqui está uma ilustração da relação. Anteriormente nós mostramos água, vimos mostrando, inclusive, botei no slide aqui para mostrar que esses fatores todos influenciam. Época de semeadura, seleção de genótipos, né? E o zoneamento agroclimático, tá? São decisivos, com certeza, para mim escolher local, para mim escolher época, para mim escolher arranjo espacial. Beleza? Vamos para esse slide agora, que esse slide é muito legal. Mostra especialmente um fator aqui que é a altitude, mostrando aqui, vai no slide comigo, gente, já leu no slide, fica comigo, fica comigo, fica comigo, melhor tá para vir ainda. Vamos lá. Alta, alta o quê? Alta aptidão, altitudes acima de 700 metros, 220 metros, próximo de mil metros de altitude. Não é à toa que grandes produções são facilmente, não é que é fácil, fácil, né? Mas que há uma tendência, uma probabilidade maior de atingir produções mais altas em regiões de mais altitude, ok? Isso é fisiológico. Isso se aplica a Guaracuava, aqui no Paraná, onde eu resido, especificamente em Paulotina, se aplica em regiões do Cerrado, afora, ok? Que tem alta altitude, que favorece, inclusive, são regiões de produção de semente, né? Como Cerrado, Goiás, Minas, etc. Então, assim, altitude. E por que altitude é legal e tem que ser considerada? Vejam que slide legal, mostrando a influência, latitude, altitude e época de semeadura. Isso poderia ser aprofundado de N-forma, mas eu gostaria de destacar a temperatura. A cada 100 metros que eu incremento em altitude, eu tendo a diminuir 1 grau. E aí isso é extremamente favorável para o milho. Em que sentido? Especialmente no verão ou em altitudes, latitudes maiores no verão, que é o que tem nos Estados Unidos, lá na região do Cinturão do Milho. Eu vou ter dias muitos longos. Fotossíntese abundante em função da alta luminosidade, temperaturas boas para que isso aconteça. Se o milho gosta de temperaturas próximas de 30 graus. E a noite, a noite que é curta, em alta latitude e no verão, eu vou ter um cenário de altas horas de luz, muita fotossíntese, noites curtas, noites curtas e temperaturas mais amenas, em maiores altitudes. Isso proporcionado especialmente nessas maiores altitudes, pelo que nós chamamos de amplitude térmica. Olha que fantástico, né? E aí faz muito acúmulo de fotossimilados, muita produção, melhor dizendo, fotossimilados, e consome pouco à noite via respiração. O milho já praticamente não faz fotorespiração, a fotorespiração é pouco detectável, porque tem mecanismos fotossintéticos que lhe favorecem o saldo positivo em fotossíntese líquida, nesse sentido, por ser uma planta C4. Então nós temos uma condição de altitude que favorece produtividade. Por isso que é mais fácil, mais fácil não, é mais provável, mais provável produzir milhos com alto teto produtivo em regiões de mais altitude e no verão. E é por isso, esse é um dos motivos, pelo menos, que os americanos produzem tanto lá no cinturão do milho por terem quantidade de luz grande durante o dia e amplitude térmica em termos de dia-noite, favorecendo a fotossíntese líquida. Se você está interessado nesse assunto, fotossíntese líquida, outros temas de ecofisiologia mais básicos, mais gerais, que dão aporte para o que nós estamos conversando agora, acompanhe outros vídeos que estão no nosso canal. Entre lá, dá uma fuçada, eu vou deixar links aqui na descrição para auxiliar vocês. E para terminar, essa conversa de hoje, muito rápida, muito direcionada, espero que esteja sendo impactante, bom para você, pelo menos para despertar para mais e mais conhecimento. E está aqui um outro assunto que demandaria talvez até uma outra série, que é a questão de soma térmica, graus de dias que levam a soma térmica. E aqui nós estávamos falando de temperatura, 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 e aqui está mostrando para nós o que seria interessante nós levarmos em consideração quando nós pensamos em relação, temperatura, vai no cursor, gente, compõe, temperatura e ciclo do milho. O milho que tem pouca exigência térmica, vai ser super precoce, aí vai para o precoce, médio ali, chegando até quase 900, 900 é o limite, e os que passam 900, normal e tardio. Isso é muito importante, impactante, inclusive, para nós posicionarmos híbridos que tem aí essa exigência em soma térmica, ali expressada em graus de dias, a terminologia utilizada nesse slide. Agradeço muito, professor Fancelli, parabéns pelos seus slides, e aqui usei o recorte porque tem que dar o mérito para o cara, entendeu? E nós temos que levar em consideração esses graus de dias na hora de posicionar, posicionar o híbrido versus época de semeadura para que eu tenha caixa produtivo, ou seja, não venha dar muita precocidade e assim diminuir o teto produtivo. Eu tenho que equalizar isso, e muitas vezes isso pode ser usado para me fugir de uma geada no milho, segundo a safra também, onde eu busco um super precoce numa semeadura mais tardia. Fica atento a essas informações, cada tema que nós estamos tratando aqui poderia ser desdobrado em outras séries, e nós estamos juntos, gente. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, entendeu? Fique comigo até o final dessa série, acompanhe outros vídeos, inclusive alguns eu vou colocar na descrição daqui, e se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Até uma próxima, que Deus abençoe. Valeu!